Pelo menos dois jornalistas morreram nesta quarta-feira na Síria. De acordo com informações da agência de notícias AFP, eles teriam sido atingidos por supostos bombardeios da aviação da Síria na região de Homs. As vítimas são a cidadã estadunidense Mary Colvin, uma reconhecida correspondente de guerra que trabalha para o jornal britânico Sunday Time, e o francês Rémi Oshly, que era fotojornalista independente. Segundo a ONU, desde que começaram os enfrentamentos no ano passado, o conflito já causou mais de 5 mil mortes. Damasco argumenta que os grupos armados financiados pelo Ocidente estão infiltrados nos protestos para desestabilizar o país.